Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Liste, que eu estou trazendo para vocês a previsão para os signos para a sua semana. Então, se você gosta de horóscopo, astrologia e dá aquela desolhadinha no signo dos seus amigos, Pedro Crush, esse vídeo é para vocês. E, meus amores, aproveitando, antes de iniciar as nossas tiragens, eu quero fazer aquele convite carinhoso para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live com o vídeo que é postado ou iniciado. E, meus amores, já considera deixar aí o seu like para auxiliar no crescimento e também no impulsionamento deste vídeo, tá bom, meus amores? Então, bora lá? De tiragens, né, que é o que interessa, tá? Então, primeiro aqui, puxando a energia para a nossa semana. A primeira semaninha inteira, né, em meio de setembro. Vamos ver qual tem energia para o nosso meio, para a nossa semana. E, meus amores, saiu para a nossa semana a carta da esquizofrenia, né? E essa carta aqui, ela fala muito para a nossa semana, né? Para a gente repensar, meus amores, em algumas questões, né? Que a gente tem medo de prosseguir ou de finalizar, né? Às vezes, a gente fica sofrendo, né? E vivenciando algumas questões que, de repente, elas não estão acontecendo na nossa vida ainda, né? A gente tem aquela mania, de repente, sabe? De achar que tem pessoas que estão atrás da gente, né? Com aquela... Sempre na mania de se colocar, às vezes, como vítimas, assim... Ou em outras partes, né? Porque a gente sempre achar que tem alguém correndo atrás da gente, querendo nos prejudicar, sabe? Então, meus amores... E a gente precisa finalizar alguns processos para que isso não aconteça. Por quê? Porque quando isso acontece, meus amores, é porque a gente está tão preso em alguma situação, né? Que dá esses gatilhos na gente. Que hoje em dia, a gente tem que pegar e falar assim... Gente, eu preciso finalizar isso aqui para não ter isso aqui. Essa dor de cabeça lá na frente. E muitas das vezes, a gente pena para desfazer dessas coisas, né? Com medo de perder algo. Ou de sentir mais dor do que já está sendo passado. Entende? E aí, o que a gente fala assim, né? Como a carta mesmo fala, né? Mostra, né? Tem até o duro aqui, ó. Se pudurando todo, né? De maneira desconfortável, né? E aí, o que a gente pode falar, meus amores? Que muitas das vezes, a gente se coloca nessa posição desagradável, né? E acaba aceitando essas coisas por apenas medo. E aí, quando a gente começa a soltar o braço, né? Pensando ali em como vai ser essa queda, tudo. O que acontece? A gente vê que a queda e essas coisas que a gente tinha, tanto medo, eram apenas coisas na nossa cabeça, né? Então, era muito mais fácil a gente soltar, de repente, tudo. E deixar o sofrimento menor que seja, né? Nesses casos aí, para seguir em frente. Então, é uma semana, meus amores, para vocês, de repente, tomarem cuidado com essa esquizofrenia, né? Tipo, que vocês terem o medo de fazer alguma coisa, de repente, achar sempre que tem alguém prejudicando vocês. E vocês, tipo, usarem isso, às vezes, como uma bengala para não fazer ou, de repente, segurar algo com vocês. Então, se não está te fazendo bem, meus amores, tira da sua vida. Não tenha medo do nível da dor, de repente, que vocês podem sentir, né? Uma coisa que eu sempre falo, meus amores, o sofrimento é inevitável em qualquer parte da nossa vida. A maneira com que nós vamos sofrer, essa sim, é opcional. Tá bom, meus amores? Então, se desprendam dessas coisas aí que acabam te apisonando e te deixando, de certa maneira, defesas essas questões. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. E bora aqui agora, cacar os nossos aniversários de semana, né? Bora lá. Cacar os aniversários grandes. E, meus amores, aniversário antes do novo ciclo, veio a carta para vocês, deixando ir. E essa carta aqui, ela fala muito, meus amores, da gente trabalhar uma energia, né? De precisar deixar as coisas irem, né? De, de repente, vocês terem na consciência aí que vocês estão, que vocês podem, né, levar essa oscura, tá? Pro próximo ano aí, de não deixar as coisas terminarem, de não deixar as coisas irem embora, né? O pessoal fala, né? Ah, quem anda liberta, né? Quem anda deixa embora. Mas a gente tem que repensar, meus amores, que assim, não é só quem anda deixa embora, quem está sofrendo também precisa se deixar embora, né? Quem está sofrendo precisa se amar. E quando a gente está sempre tentando fazer alguma coisa na nossa vida, que está pendendo, que está segurando, que não está dando mobilidade para a gente, e isso está em ponta de outra pessoa, a gente precisa deixar ir. Por quê? Porque quando, às vezes, você sai, está se balançando para que essa pessoa, ela vem e tenha contato com vocês, ou vem, de repente, que sempre, sabe, mostrando que está lá para você, não sei o quê. E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente se coloca nessa posição, né? Então, a carta do Deixando Ir, ela fala muito para a gente prestar atenção nas coisas que a gente precisa realmente deixar ir. Aquela coisa, se voltar, é porque era para ser seu. Se não voltar, não vai. Então, não adianta a gente ficar fazendo sempre muitos esforços para manter questões na nossa vida, né? Pessoas, ocasiões, sendo que a gente, às vezes, só está despedindo de uma energia, né? e se perdendo. Então, neste novo ciclo, meus amores, trabalhem bastante, tá? Essa parte aí, deixar as coisas linhas, deixar as pessoas me lindem positivamente na vida de vocês, tá bom? Então, um feliz novo ciclo aí na vida de vocês, tá? E bora, agora, com a tiragem, tá? Os cílios de Arnistone, projetos, câncer, leão, virgem, libra, escorpiaco, sagitário, catacalho, aquário e peixes, meus amores. Lembrando que vocês vão ver que vocês vão ser a semente, sua lua e a sua Vênus para vocês terem aí uma semaninha energética, muito fechadinha, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos iniciar um ponto de áreas. Aliás, nos cartas da Sebonha, semana boa, semana de novidades, de novas propostas, de vocês gerando novas expectativas e gerando novas oportunidades na vida de vocês, né? É aquela semana de vocês terem aquele olhar bem crítico, né? De vocês poderem gerar coisas novas, né? De vocês trabalhar em mudanças. Tem muita mudança acontecendo na vida de vocês, né? Quando tem a carta da Sebonha, né? A gente sempre pensa assim, tipo, nas mudanças que o filho traz na vida da gente, né? Traz a responsabilidade, traz aquela coisa de vocês ficarem, tipo, direto para olhar para o que a senha quer. Então, é o momento de vocês trabalharem mudanças na vida de vocês. Por mais difíceis que essas mudanças elas sejam, é o momento de vocês trabalharem com elas sim, tá? É uma semana também, Áries, muito positiva para quem quer fazer mudanças de trabalho e mudanças de casa, tá? Então, de repente, quem está aí visando o melhor de mudar, fazer essas mudanças, é uma semana muito propícia para, tá? Para as mulheres de Áries que querem aí aumentar a família, semana de fertilidade, tá bom? Vamos agora para o filme de Touro. Touro, Cátia, de novo, semana de racionalidade, de pé no chão, de não colocar muito sentimento nas coisas que vocês precisam finalizar essa semana, tá? É uma semana bem de racionalidade, sabe? Aquela semana de vocês saberem o que vocês precisam fazer, da maneira que vocês têm que fazer, com os pés no chão e adotando aquela coisa tipo da praticidade. Preciso resolver isso, preciso fazer tal coisa, então vou fazer. Não vou ficar me... me boicotando, fazendo coisas que de repente não têm necessidade, tá? Outra coisa que eu falo, né, que a Cátia doa me lá atrás para vocês, estou indo nessa semana, é uma semana muito para vocês verem a lealdade que vocês têm perante as coisas que vocês querem na vida de vocês. Então, sejam muito leais as suas raízes e é o que você julga ser certo, tá bom? Uma semana muito abençoada para vocês. Bora para o segundo de gêmeos. Júmenia nos caiu da coisa. Semana aí para vocês transformarem algumas coisas na sua vida, tá? É aquela semana, meus amores, de vocês separarem o joio do trigo que vocês conseguem deixar na vida de vocês e o que vocês não conseguem deixar. É aquele momento, meus amores, de vocês em ter que saber o que vocês têm que cortar de definitiva na sua vida e o que vocês conseguem transmutar ainda para o positivo, entende? Então, não é uma semana que vocês ficarem apegados nas coisas que vocês sabem de certa maneira que estão te machucando, estão trabalhando o seu caminho, não estão te dando fornecer, entende, dando frutos, né? para vocês poderem correr. Então, pense essa semana, gêmeos, não tem uma vez para vocês revertar, né? E é uma semana também, que essa carta aqui fala bastante da parte do trigo, do trigo, né? É uma semana de muita prosperidade, de muita abundância na vida de vocês, tá bom? Então, aproveita essa energia aí. Bora com o tema de câncer. Cancerianos, carta dos números. Semana aí de paz, de tranquilidade, vocês precisam se conectar mais com a espiritualidade de vocês, com as crenças de vocês, tá? E também, câncer, é uma semana para vocês trabalharem bastante a parte da sensualidade de vocês, tá? E também é uma semana muito importante para vocês, quando a gente fala da sensualidade, né? De vocês confiarem mais no cargo de vocês, tá? A carta dos livros, ela fala, né? Que às vezes a gente tem aquela queda da autoestima, essa coisa de não confiar no nosso espaço, confiar no nosso, tá? Tanto profissionalmente como na parte das amizades, como na parte afetiva, né? E vai aquela semana para vocês trabalharem bastante isso, tá? O seu sexapio, o seu poder pessoal, o seu poder de dentro, tá? Então, trabalha essa energia aí que é muito positivo, tá bom? Câncer. Bora para o símbolo de leão. Leoninhos, carta da ponte. Leão, semana aí de vocês tomarem decisões, né? É aquela semana de vocês escolherem qual que é o lado da ponte que vocês vão ficar. Se é do lado da ponte que vocês já conhecem e que, querendo ou não, te traz uma leveza ou se vocês vão atravessar essa ponte e vão buscar coisas novas. Entende? É aquela semana de movimentação. Não dá para você ficar parado no meio da ponte, sabe? Tipo, sem saber qual o caminho que vocês tem que fazer. É o momento de vocês tomarem uma decisão. e quando a gente fala assim, passou da ponte, meus amores, é aquela coisa, Leon, olha só para frente. Não tem curado para trás. O para trás é o passado. Para trás vocês não podem fazer mais nada. Se vocês focarem no seu presente, que é o para frente, foca no seu futuro, tá? Então, é uma semana para vocês pegarem e escolherem. Se vocês querem continuar numa coisa cômoda ou se jogar em algo muito mais desbravador para vocês, tá bom? Semana pensada para vocês, Leon. Bora comprar o signo de Virgem. Virginianos, carta da luta. Tem alguma área da vida de vocês que vocês precisam dar mais atenção, Virgem? Vocês estão aí certamente desfocando, sabe? Deixando para lá, não querendo ver e ao momento de vocês focar. Então, prestem atenção em qual é a área da vida de vocês que vocês gostam sendo negligentes e não estão conseguindo aí, de repente, se focar. Às vezes, vocês estão deixando a saúde de vocês para trás, às vezes, vocês estão deixando aí relacionamentos para trás, de repente, vocês estão se deixando para trás e colocando pessoas na sua frente. Então, é uma semana de você observar mais a parte da sua vida que vocês precisam de uma atenção especial, tá? Tem coisa que está parada na vida de vocês, veja muito, parada, com o que está olhando, tá bom? Boa semaninha para vocês. bora com o segundo de Libra. Librianos, carta dos caminhos, tá? Momento de escolhas, tá? É aquela coisa, Libra, não tem muitas das vezes como a gente perder, ficar parado e falar assim, alguém precisa me ajudar a arrumar uma homógena na minha vida, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. O que eu faço? É uma semana que vocês terem este poder abrindo vocês e fazendo essas escolhas que vocês têm. A partir do momento que vocês forem, se eu vou para a direita ou para a esquerda, os caminhos de vocês estão abertos. Então, tenho essa consciência, tá? Tenho esse momento de sábio, essa inteligência, de serem sábios para que vocês consigam aí fazer a melhor escolha. Meus amores, às vezes a gente pode fazer a minha escolha que vai deixar a gente mais com dúvida do que com certeza do que a gente quer fazer. a gente pode pegar um caminho que esteja mais fechado e que a gente tenha que pegar e utilizar muito mais o nosso conhecimento. Ou às vezes a gente pode pegar um caminho que está muito mais as coisas fáceis, só que não tem como você saber a não ser que você vá ver. E quando você chegar nele, tenha coragem, desbrave, tenha calma, tenha consciência. Tudo faz parte de uma jornada da sua vida. E eu lembro, né, que eu sei sempre que quando a gente vai compondo, vai memorando as coisas que a gente tem que fazer, a vida vai lá e faz. e ela não faz com tudo bem não, porque eu vejo ela vai com tudo alto. Tá bom? Vou acelerar pra vocês de novo. Bora prosseguindo de escorpião. Escorpião, escada do poço. Semana aí de atitude. Tem coisas que vocês querem fazer, escorpião, que vocês estão aí apenas olhando, falando, não sei o quê. Não. Esse potinho aqui com água não vai subir sozinho não. Escorpião, se você não pegar, desejar e fazer toda a ação. É aquela coisa, meus amores, nenhum desejo nosso ele vem de graça, a gente tem que pegar e batalhar. É aquela coisa, eu quero uma casa, vou ficar esperando a casa, a chama não vai cair na minha cabeça. Eu quero um carro, o carro não vai cair na minha cabeça. Eu tenho que criar ação, eu tenho que fazer as coisas que vão acontecer, eu tenho que me tornar merecedor do que eu quero. então é aquela coisa, não dá pra você chegar apenas na ponte do desejo, jogar a merda e falar, e aí, cadê meu carro, cadê minha casa, cadê meu emprego? Se você, a sua comunicação que você fez, vou jogar uma moeda e esperar. Às vezes a gente tem que pegar e ter a racionalidade que a gente pensa a você, ah, entendi, eu preciso também me ajudar. Não é apenas ter a fé, também tem a parte da nossa missão, tá bom? Então é uma semana de ação dos profissionais. Bora com a semana de sagitário, sagitaria, a nossa cota da cruz. Semana aí da finalização de alguns sofrimentos na vida de vocês, sagitário. É uma semana de colocar o joelho no chão e agradecer. Agradecer as dificuldades, agradecer as conquistas que vão chegar nos caminhos de vocês. É aquela semana, sagitário, de acreditar, de ter fé. A fé com muitas vezes na nossa vida, ela tem que se inserir da balada. Sabe? Não adianta a gente querer, de repente, fazer as coisas não vibrarem, não mudarem da maneira que elas estão fazendo. A gente precisa, de certa maneira, fazer com que as coisas elas andem na nossa vida. E aquela coisa, aquela frase sempre bem-vinda, cada um tem a sua cruz e cada um sabe o peso dela. Então, valoriza o peso da sua. Conquista essa trajetória com a sua cruz porque sempre tem a recompensa para vocês estar chegando. Tá bom? Então, boa semana para vocês, sagitário. Bora para o segundo de Capricornio. Capricornio é nos cartões de peixe. Semana aí de confortura, de prosperidade, de vocês com bastante sorte pular do material e sentimental, né? A primeira coisa que eu falo para vocês, Capricornio, que é o momento de vocês deixarem algumas coisas fluídas na vida de vocês. Não adianta vocês ficarem sempre podendo manter a rédea de tudo. Dá uma afrouxadinha, as coisas elas precisam acontecer. Enquanto mais vocês vão segurando as coisas elas não acontecendo, mais o tempo vai passando, tá? Então, eu vejo que vocês precisam deixar a vida de vocês mais fluída, mais leve, tá? Não segurar tanto, né? De repente vocês estão muito focados na parte material da vida de vocês e vocês precisam dar uma abertura aí para as outras áreas se fluírem, né? As coisas aí começarem a andar mais fluidamente, tá bom? Então, fiquem espertos, tá bom? Bora para o segmento de aquário. Aquarianos, até os ratos. Cuidado nessa semana aí, aquário. Semaninha aí com o padrão energético bem baixo, com vocês tristes, cansados. É aquela semana aquário, então vocês tomarem cuidado, né? onde vocês estão prendendo a energia de vocês, com o que vocês estão vibrando, com o que vocês estão carrejando no mundo, né? Eu vejo aqui muito aprendimento na escassez, nas coisas que não fluem, nas coisas que não acontecem. Parece que, tipo, isso aqui já praticamente virou uma muleta para você. Então, tipo, ah, eu vou me apegar isso que não acontece porque aí eu tenho que pegar e virar e falar no trabalho. Não, não sei, não sei, não sei, não sei, vocês pensarem e tirar essa muleta da vida de vocês. Então, é o momento de vocês elevarem esse padrão criatório, elevarem os pensamentos positivos, acreditar que vocês são capazes e que apenas, meus amores, é o momento de vista que vocês estão passando, mas vocês têm coragem, vocês são sábios, vocês conseguem sair dessa, tá? Então, meus amores, eu vou mostrar uma coisa que eu vou fazer fazer tudo que vocês precisam fazer para elevar o padrão criatório. desligue a televisão com noticiários negativos, coloca a música de álcool astral para levar o ano e não pense no negativo, pense que vocês são pessoas extremamente competentes, que vocês vão chegar onde vocês querem, tá bom? Não dá para levar e outra coisa, eu tenho que sempre pegar e alertar vocês cuidando do sistema na quária por onde vocês andam e onde vocês deixam seus bens materiais, tá bom? Bora para o signo de peixe, senhoras e senhores, não já, né? E sim, anos, carta do sol, semana de sorte, de prosperidade, de infantilidade, de boa saúde, é aquela semana que de repente tem alguns projetos seus que vocês não estavam tendo uma claridade, né? do que vocês deveriam fazer, de como vocês deveriam conduzir e vocês vão começar a saber como lidar e fazer as coisas de maneira mais levada, né? Então eu vejo uma energia muito positiva aí, essa semana para vocês, tá? Não é aquela coisa, né? Aproveite, tá? E uma coisa também é beijos, é um momento que vocês tomarem bastante cuidado da saúde de vocês, né? Carta do sol, uma de vitalidade, uma de dignidade, então é um momento de vocês se cuidarem também, bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das previsões, fiquem com Deus, uma semana abençoada e tchau, tchau!